Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar a deparação completa de Natal do Shopping Parangaba Então já deixa muito like e se inscreve no canal, vamos lá! Gente, olha só que perfeição Olha o tamanho dessa árvore de Natal, que gigante Muito, muito maravilhosa, amei Tá linda demais, toda colorida esse ano Foi o Natal das cores Por isso todas essas cores, né? Aqui também tem um trenzinho Para a criançada brincar Tem o trenol ali também Gente, eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando o antes, né? Quando estavam decorando E hoje estão mostrando o vídeo com a decoração completa, meus amores Vocês pediram tanto e eu trouxe Olha que tem esse banco também que dá para tirar foto e pegar toda a decoração lá atrás Vou fazer um tour completo aqui para vocês verem, tá? Aqui também tem esse outro tipo de brinquedo, ó Que são as gangorras Não, gangorra não Ali tem, ó, gangorra de mola, né? Porque para mim é um gangorra que fica do lado e outro do outro, né? Mas acho que tem essas molas, são gangorras de molas E olha daqui a vista como é mais perfeita ainda Ah, deixa eu mostrar aqui de frente, ó Ali o trilho do trem, ó Que passa Muito fofinho esse E tem aqui uma Mamãe Noel Deixa eu mostrar desse lado aqui Tem outro banco aqui também, ó Que dá para tirar mais foto para esse ângulo Gente, olha aqui Parece um quadro E olha esses detalhes, né, meus amores O uso de pelúcias, presentes Esse daqui é coisa mais fofa, gente E tem outras árvores também pequenininhas, ó Tem aqui, ó, aquela lá do outro lado também E aqui esse lustre, né, todo, né? Meu Deus, tudo, tudo maravilhoso Eles pensam em tudo Ó, por favor, não entrem no cenário Porque não pode entrar nessa parte A não ser as crianças que vão brincar aqui, né No trem que passa aqui por baixo E olha o que eu vi que tem aqui, ó As bolinhas empiduradas, gente Que fofura Muito, muito lindo Tô encantada, sério Olha aqui, aqui também As renas ali, ó Olha, gente Que maravilhosas Esse daqui, ó, fica girando Olha que fofinho O ursinho com o Papai Noel Gente, e na árvore tem essa entrada Para tirar foto Olha aqui Você fica ali Eu já tirei minhas fotos aqui no meio E aparece a árvore Aqui dentro, ó, tem essas luzes Deixa eu só mostrar para vocês aqui Bem rapidinho Ó Essas luzes Dá para tirar foto lá O pessoal vai tirar foto Por isso que eu não entrei muito Depois eu mostro melhor E aqui também tem Ó, esses ursinhos Que ficam se mexendo Olha, gente Ele está levando o outro No carrinho Carrinho de mão, né Mas olha os detalhes Lindos E mais árvores de Natal pequenininho Ó, tem aqui também Gente, que lindo Esses presentes gigantes Gente, e olha essa bola aqui De Natal gigante Que eu também já tirei foto nela Olha o tamanho Ela é aberta Pode tirar foto aqui Também já tirei, né Que eu tinha que registrar Esse momento E olha o detalhe dela Lá em cima Que lindo também Toda dourada Mais uma Mamãe Noel aqui Olha o tamanho Dessas bolas, gente Desse lado, ó Como é perfeito Depois eu vou subir Lá em cima Lógico que é subir Para cima, né, gente Para mostrar para vocês Um ángulo lá de cima Tem outra árvore aqui Gente, olha esse Que fica se balançando também Os dois Como se estivessem subindo Na escada, ó Que legal, gente Sério Aqui é o outro lado, né Da árvore Que dá para tirar foto, ó Vou tirar mais foto lá Depois eu mostro, tá, gente E aqui também tem esse outro Que fica girando Deixa ele virar para cá As bolinhas Com o Papai Noel Olha que linda Ah, já tiraram Agora eu vou mostrar Como é aqui dentro Olha, gente Toda iluminada Toda Cheia de luz Olha que linda Muito, muito lindo, gente Maravilhoso Olha, tem outra aqui Segurando o bolo Agora que eu vi Ai, gente Aqui Deixa eu falar para vocês Tem dizendo Visite o Papai Noel No piso L2 No segundo andar Próximo a Magazine Luiza Eu vou lá em cima Para mostrar Ele também, tá E aqui, ó Trenzinho de Natal Valor R$10,00 Duração 5 voltas Então, para andar Nesse trenzinho aqui, ó R$10,00 Isso? É, valor R$10,00 5 voltas, tá Para andar Nesse trenzinho aqui, ó E olha essas bolas coloridas Gente, é muito legal Porque eu mostrei O antes Para vocês Quando não estava Todo decorado Ainda estava só A metade Agora está completo Está completo Lindo, 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 lindo Vim aqui em cima Para mostrar para vocês A visão Do segundo andar Gente, olha o tamanho Dessa árvore Sério Que enorme Tem essas bolas aqui também Gigante, gente Decorando Olha ali que lindo Gente, o trenzinho Está andando lá Tem uma criança Que foi lá Vou mostrar Desse outro lado Aqui para vocês De frente Olha o tamanho Desse laço Que linda Que perfeição Olha aqui, gente Surreal Sério Muito, muito surreal Aqui também tem Essas bolinhas Aqui, essa cortina Ah, o trenzinho já parou Eu ia mostrar para vocês Olha aqui, gente Que lindo Que lindo Está encantada Gente, olha só Aqui em frente A Magazine Luiza É onde o Papai Noel Fica para tirar as fotos E olha só Que lindo Tem o trono pet aqui também Olha que fofura E ali você senta Para tirar a foto E aqui tem os horários O horário do Noel Segunda a sábado Duas às vinte Domingo Duas às vinte e um Horário especial Dia vinte e quatro De nove às seis Tá? Ele não está aqui agora Mas Nesses horários aqui Vocês venham Para que ele vai estar Gente, olha que lindo Sério Está muito, muito fofo Amei Real Está muito perfeito Vim aqui desse outro ângulo Para mostrar para vocês Gente, olha aqui Ainda estou no segundo andar Mas eu queria mostrar A árvore Desse lado aqui Porque dá para ver Completa Olha aqui Muito linda e grande Eu amei isso aqui, gente Sério Eu acho que é uma caixa De presente gigante Não tem as laterais Por conta que o trem Passa aqui embaixo, né? Mas é muito maravilhoso, tá? Linda, gente Já comenta aqui Se você já veio aqui Para tirar foto Para o Papai Noel Ou se você ainda Ou se você ainda vai vir Eu gosto muito de saber E de ler Os comentários de vocês, tá? Eu estou aqui Nesse ângulo Em frente à Samsung É que dá para ver Dessa forma aqui, tá, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E se gostou, já sabe Deixa muito like E se inscreve no canal Tchau